Olá, caros alunos, tudo bem com os senhores? Eu espero que sim. Pessoal, essa é a décima segunda aula de instrumentos financeiros e a gente começa a falar sobre contabilidade RED. Nessa aula especificamente eu estou prevendo corrigir o exercício 4, aquela continuação com antecipação de fluxo de caixa e dar um feedback em relação ao desenvolvimento do exercício. A gente vai falar sobre gestão de riscos e redução da exposição com a visão geral sobre RED, o tal do reconhecimento assimétrico que não é seguido quando se trata do RED Accounting, condições para aplicação da prática de RED Accounting, documentação estratégia, gostaria de comentar sobre um artigo de iniciação científica e comentar também sobre o caso da Petrobras, que é a tarefa, uma discussão interessante sobre a aplicação do RED. Bom, então vamos começar com o exercício. Inicialmente gostaria de comentar o ponto mais relevante do feedback da turma. Cuidado com a contabilização. ativação. Muitos alunos trocaram ativo financeiro por passivo financeiro. O exercício 4 trata de um caso de ativo financeiro, ou seja, espero receber os fluxos oriundos da aplicação. Então, cuidado com o enunciado. No exercício 4, nós explicamos, na aula, nós explicamos o caso de passivo financeiro, a emissão de um título de dívida. E no exercício 4 nós estamos lidando com a aplicação financeira, ou seja, um ativo financeiro. Cuidado com essa troca. Bom, nesse caso, as informações apresentadas são, lembrando que esse exercício, ele está na aula 10. Você vai encontrar esse tópico, continuação do exercício 4, para 24 de setembro. Então, no primeiro dia de 2000 X2, a entidade faz uma revisão dos fluxos de caixa. E ela espera receber, ela espera que 50% do principal seja pago antecipadamente, ou seja, no final de X2. Então, claramente, há uma antecipação do fluxo de caixa. Muito bom. Não é falado, não se fala em alteração do risco de crédito. Uma alteração do risco de crédito poderia causar uma revisão dos fluxos de caixa e uma revisão da taxa. Mas não é o caso. E o remanescente será pago no final de X4. Faça os devidos ajustes no exercício. Então, basicamente, você tem o principal. E com a antecipação de 50%, esse valor é reduzido para 625. Então, vamos começar ajustando os fluxos de caixa, tá bom? Vamos ajustar os fluxos de caixa. Para isso, eu vou considerar o pagamento de juros de 59, 59, 59, para os 3 primeiros anos. Tudo bem? E no quarto ano, eu tenho um fluxo ou um pagamento de 29, pois houve a antecipação de 50% do principal. Naturalmente, há um ajuste no pagamento de juros. Nos últimos anos, você recebe 29, ou seja, é a taxa de juros. A taxa, eu estou pegando do início da planilha, ou seja, os 4,7. Então, voltando, 4,7 em cima de 625, para os dois últimos anos. Bom, você tem o investimento inicial de R$ 1.000,00, e na linha do principal, você tem o recebimento de 625,00 em 2.000 X2. Mais especificamente, no final, no final de X2. E a outra parcela no final, ou seja, no final de 2.000 X4. Muito bem. Os fluxos nominais, portanto, são desembolso de R$ 1.000,00, no início. Ao final do primeiro ano, nós temos 59,00, que é o recebimento de juros. Nós temos, ao final de 2.000 X1, 59,00, final de 2.000 X2, 68,3 e 75,00, ou seja, é o 59,00, mais a antecipação de metade do principal. 2.000 X3, eu tenho 29,38, eu apenas estou mostrando as duas casas após a vírgula, tá bom? E, no último ano, eu tenho 654, esses são os fluxos nominais. Muito bem. Vou trazer a valor presente, esses fluxos. Portanto, 2.000 X0, eu tenho 59,00 sobre 1,00 mais a taxa. Estou pegando a taxa na célula C10, é a TIR, na verdade, que já foi calculada no exercício 4, sem a antecipação do fluxo de caixa. Muito bem. E eu tenho o valor presente para os demais fluxos. Por exemplo, no final, eu tenho 654,38 sobre 1,00 mais a taxa, 10%, elevado a 5. Ou seja, estou trazendo os fluxos a valor presente. Tudo bem? Muito bom. Agora, eu vou para a tabela. Essa tabela foi o exercício PED para você prepará-la. Então, você tem, na primeira e na segunda linhas, nas duas primeiras linhas, você não tem nenhuma alteração, tem uma correção a fazer. Por quê? A antecipação, na verdade, ocorre a partir de 2.000 X2. Então, o que a gente deve fazer? Nós devemos recalcular, considerando, recalcular o quê? O custo abortizado no início de 2.000 X2, considerando, obviamente, a antecipação do fluxo de caixa que será recebida no final de 2.000 X2. Então, para fazer essa conta, basicamente, eu vou tirar o amarelo para facilitar a visualização. Deixa eu ver como que eu posso facilitar aqui a nossa visualização. Já sei, eu vou trazer a fórmula para cá. Isso. Então, vamos lá. O que eu estou fazendo, então? Eu estou pegando 683,75, que é o fluxo nominal previsto para 2.000 X2. Estou descontando pela TIR, ou seja, a taxa efetiva da operação, que é de 9,97. Naquela célula que eu mostrei anteriormente, aqui, na verdade, é 9,97. Tudo bem? 9,97. Então, voltando, o fluxo nominal de X2, trazendo o valor presente para o início de X2. Por isso, 1 mais a taxa elevado a 1, mais 29, que é o fluxo em 2.000 X3. Vou trazer a valor presente. Portanto, 1 mais 9,97% elevado a 2, mais 654,38, que é o fluxo de caixa no final do último ano. E vou trazer a valor presente, ou seja, para o início de 2.000 X2. Por que início de 2.000 X2? É o ano que acontece a mudança no fluxo de caixa, em função da antecipação. Tudo bem? Os fluxos, os anos anteriores, ou seja, voltando para a tabela. Em 2.000 X0, 2.000 X1, não há nenhuma alteração a ser feita. A antecipação acontece aqui. Ou seja, 2.000 X2. Por isso, eu vou trazer os fluxos de caixa a valor presente. Tudo bem? E depois, segue a aplicação normal. Você vai calcular os juros, que é a TIR, em cima de 1.138. Nesse caso, você tem o fluxo de caixa de 6.8.4. Veja, esse é o fluxo de caixa. Ricardo, mas aparece 6.8.3,75. É, é só mostrar as vírgulas. Ou melhor, as casas depois da vírgula. Eu estou omitindo as casas depois da vírgula para facilitar a visualização. Tudo bem? E, obviamente, a diferença corresponde à variação do título. O título tem uma redução mais acentuada em 2.000 X2 pela antecipação de 50% do principal. E eu tenho o custo ao final. Qual? 1.138 menos os 570. E, ao final de 2.000 X2, eu tenho o custo amortizado de 5.68. O que corresponde ao custo amortizado no início de 2.000 X3? E, aí, segue os mesmos passos que a gente já viu no exercício 4, sem antecipação do fluxo de caixa. Então, veja, é a aplicação da taxa. Tá? Veja, aplicação da taxa. Vamos mostrar a taxa mais uma vez. 9,97. Tá? Para cálculo da receita de juros. O fluxo de caixa é em cima de 625. Tá? C1 corresponde aos 4,7. E a diferença é a variação do título. Tá bom? E, no final, eu tenho 595. Então, a alteração para 2.000 X2, para 2.000 X3 e, obviamente, para 2.000 X4. Tá certo? Bom, o que a gente tem que olhar também. O saldo original de 2.000 X2 é de 1.086. Ah, qual é a origem desses 1.086? É só você olhar a tabela antes da alteração ou da antecipação do fluxo de caixa. Veja, 1.086 é o custo amortizado no início de 2.000 X2. Com essa alteração, o saldo vai para 1.138. Então, essa tabela, ela basicamente compara o custo amortizado do título no início de X2, sem alteração, sem antecipação e com antecipação. E ele mostra para nós uma diferença de 52.000 X2. Em 2012, eu tinha um título a custo amortizado de 1.086. Fiz uma antecipação dos fluxos de caixa, ou de 50% do principal, e o custo amortizado subiu para 1.138. E essa diferença? Qual é o tratamento contábil para essa diferença? Ponto de interrogação. A gente vai pensar sobre ela daqui a pouco. Mas, eu já antecipo, obviamente está escrito, que é um ajuste no resultado. Pode ser uma despesa ou uma receita. Vamos pensar? Você, esperto, percebeu que essa variação só pode ser uma receita. Pois, se eu tinha um ativo registrado a 1.086 e ele subiu para 1.138, aumentando a sua capacidade de geração de benefícios, obviamente, esse aumento é atribuído a uma receita. Mas, vamos entender a contabilização. Bom, eu vou limpar essas cores para a gente pensar juntos. Então, vamos lá. Obviamente, eu tenho caixa inicial de 1.000. Eu tenho um título de 1.000, que é a aquisição. Então, veja, eu fiz a aquisição do título, desembolsei 1.000 e aparece no meu ativo o título correspondente, 1.000 reais. Eu tenho, a partir do final do primeiro ano, a receita financeira de 1.000, de acordo com a tabela. Aqui, olha, a receita de juros sumiu. O fluxo de caixa calculado com base naquela taxa de 4,7. 4,7 vezes os 1.250, tudo bem? Depois, eu vou disponibilizar essa planilha. Então, 59. E a diferença entre a receita de juros e o fluxo de caixa é a variação do título. Então, vamos lá. Caixa de 59. A receita financeira, eu já marquei, que é de 100. E a variação do título, que é de 41. A gente segue a mesma lógica nos demais anos. Ou seja, eu tenho um aumento de caixa em função do recebimento dos juros. Para o... Qual é esse ano? Deixa eu ver aqui, olha. Esse é o... 2.000x1. Para 2.000x1, tá? Aqui, olha. A variação do título. E eu tenho também a receita financeira. Segue a mesma lógica do exercício anterior. É a partir de 2.000x2 que eu tenho alterações no título, no fluxo de caixa e na receita financeira, tá? Então, vamos lá. Vamos começar pela receita financeira. Resgatando aqui a alteração, tá? Olhando a matriz, que tem custo inicial, receita de juros, variação do título e fluxo de caixa. Tudo bem? A receita de juros é de 113, já ajustada pela antecipação dos fluxos de caixa. Então, eu vou colocar receita financeira aqui, 113, tá bom? Bom, eu tenho aqui também os fluxos de caixa. O fluxo de caixa agora é de 684. Considerando que eu tenho a antecipação, né? De 625 mais os 59, tá? Então, vamos ver aqui, 625, tá? Mais os 59. E aí eu tenho 684, que é justamente esse fluxo de caixa aqui embaixo que eu já coloquei. E a diferença entre ambos, ou seja, a receita de juros e o fluxo de caixa, é a variação do título. Que nesse caso tem uma redução, tem um desconto maior em função da antecipação, obviamente. Tá? Então, vamos lá. Fluxo de caixa, que aumentou em 684, tá? E eu já marquei a receita de juros, que é de 113, e eu tenho o desconto, ou a redução do meu título em 570. Então, eu tenho dois créditos. Um no título de 570 e o outro em receita financeira de 113. Ambos, totalizando 684, que é o encaixe que eu tenho no razonete caixa. Tudo bem? Muito bom. Depois eu tenho, para 2000x3, uma receita financeira de 57, tá? Eu tenho a variação do título de 27, e eu tenho o fluxo de caixa de 29. Muito bem. Então, eu vou colocar o fluxo de caixa de 29, a receita com juros de 57, tá aqui, ó. Eu chamei de 5 esses lançamentos, e eu tenho, obviamente, uma variação do título de 27. Um aumento do meu título de 27. Tranquilo. Vamos para o último ano. E o último ano, eu fiz uma decomposição, ou seja, eu separei o registro do recebimento de juros e o recebimento da segunda parcela do principal, ou seja, do 625 ao final do vencimento da minha aplicação financeira. Então, vamos lá. Eu vou começar com os juros, então. Nesse caso, os juros, eu coloquei 30. Por quê? Perdão. Eu estou aqui no título, né, Ricardo? Você está no título, né? E no título, eu tenho a variação do título, que é de 30, tá? Então, vamos lá. 30. Deixa eu limpar um pouco aqui. Eu sei que quando eu começo a usar muitas e muitas cores, fica um pouco poluído. Então, vamos lá. Estou em 2000X4 e eu vou separar o que é juros e o que é recebimento do principal. Então, vamos começar com os juros, tá? Muito bem. Nesse caso, eu tenho um recebimento de 29 de juros, tá? Ah, Ricardo, mas aqui você está colocando 654. É. Mas se você for naquela tabela de fluxo de caixa, você vai ver que no final eu tenho a decomposição dos 654, ou seja, é formado por 625 do principal, mas 29 de juros, tá? Então, vamos lá. Vamos trabalhar com os 29. Então, eu vou ter o encaixe de 29 pelo recebimento dos juros. E a contrapartida? Eu tenho a receita financeira de 59 e os 30 que correspondem à variação do meu título, tá? Então, eu fiz aí a decomposição. 59 é a receita financeira. Tá aqui, ó. Vou pintar até de outra cor para facilitar aí a visualização. E aí eu tenho o encaixe de 29, que ele está dentro desses 654. E a diferença entre eles, o 29 e o 59, é a variação do título, tá bom? E o recebimento do principal, 625, eu vou registrar aqui, ó, como um crédito no meu título, tá? Feito isso, encerro os lançamentos contábeis referentes a receita de juros, a variação do título e o recebimento de fluxo de caixa. O que faltou? Os 52 que eu tinha comentado. Lembra do ajuste que a gente fez em relação a... Oriundo da antecipação do fluxo de caixa, de metade do principal? Pois é, se você desconsiderar esses 52, o seu lançamento, o seu razonete de título não vai fechar. Então, é primordial considerá-lo nesse lançamento. E, na verdade, como eu já tinha comentado, ele corresponde a uma receita. E qual que é a explicação para essa receita? Ela decorre, basicamente, em função de uma antecipação do fluxo de caixa. Essa antecipação gera uma receita financeira, tá? Então, é como se fosse um ganho em função da antecipação do fluxo de caixa. Então, basicamente, essa é a continuação do exercício 4. Qualquer dúvida, obviamente, vocês podem... Eu vou abrir um fórum. Vocês podem adicionar dúvida no fórum. Ou perguntar na próxima aula, ao vivo. Tudo bem? Bom, pessoal. Feito isso, a gente aí já cumpriu aí, né? A agenda aqui... Do primeiro ponto, né? A agenda do primeiro ponto era, basicamente, dar um feedback em relação ao exercício 4 e corrigi-lo. Bom, na sequência, eu já tinha comentado anteriormente sobre a importância da gestão de riscos nas companhias, nas empresas. E, em termos de gestão de riscos, a gente pode encontrar empresas vulneráveis a diversos riscos. E, se você resgatar as primeiras aulas, a primeira aula, na verdade, antes de entrar, efetivamente, no caso da Sadia, a gente já falou sobre essa preocupação das empresas em relação ao gerenciamento ou a gestão de riscos. E, diante dessa incerteza em relação a algumas variáveis, as empresas buscam uma redução dessa exposição. Resgatando um exemplo aí, né? A gente falou sobre empresas... Eu falei sobre empresas do setor sucro energético, por exemplo. Essas empresas vendem commodity. Então, elas vendem as usinas de açúcar e álcool. Elas vendem o açúcar e elas vendem o álcool, além de outros produtos. Até a energia elas podem vender. Mas, considerando que o açúcar e o álcool são commodities e que o preço dessas commodities é vulnerável, pode oscilar de acordo com o mercado, né? Se houver, por exemplo, um aumento na oferta mundial de açúcar, naturalmente, isso vai contribuir para uma redução no preço do açúcar. E as empresas são vulneráveis a esse risco, né? Então, elas querem, em função dessa exposição, elas querem, elas buscam, né? Uma proteção diante disso. Bom, uma visão geral sobre o RED, né? Antes da gente entrar no Red Accounting, eu gostaria de dar uma visão geral. E a fonte de inspiração desse slide é basicamente uma entrevista com a professora Berenice. Eu já tinha comentado anteriormente, em um dos nossos vídeos, sobre a qualidade das entrevistas e do material que é oferecido por ela. Então, vale a pena assistir esse vídeo. E outros também, que você vai encontrar no YouTube. Bom, nessa exposição, nessa discussão que ela apresenta a respeito do RED natural, basicamente, a gente considera que muitas empresas têm dívida em dólar. E, nesse caso, essas dívidas estão presentes no balanço. Esse endividamento pode ser elevado para algumas companhias. E, obviamente, esse endividamento pode gerar despesas com variação cambial. É claro que eu estou falando no cenário, eu estou pensando no cenário de aumento do dólar. Ou seja, no cenário de desvalorização do real em relação ao dólar. Nesse cenário, especificamente, eu posso ter mais despesas com a variação cambial. Nesse vídeo que ela comenta, ela fala, basicamente, da possibilidade da empresa trabalhar com o famoso RED natural. Como funciona o RED natural? Olha, essa empresa tem dívida em dólar. E, nesse caso, essa dívida vai gerar despesas com variação cambial, naturalmente. Então, vai aumentar o custo, vai aumentar a despesa. Mas, esse aumento pode ser compensado pelas exportações. Ou seja, é uma empresa que tem dívida em moeda estrangeira, mas ela exporta. Ela exporta. E, essa exportação, basicamente, ela terá resultado, ela vai aparecer na demonstração de resultado no futuro. Porque, as dívidas já têm um impacto, vamos imaginar que essa empresa tem projetos de investimento e, para operacionalizar os seus projetos, ela precisa de capital. Então, ela já fez a captação, ela tem essa dívida. E, as exportações ainda vão acontecer. Então, ela visualiza, por exemplo, os 5 anos, 10 anos de exportação a partir desses projetos, a partir desses investimentos que foram realizados a partir, com essa moeda, com essa dívida em moeda estrangeira. Está certo? Então, o que a gente pode visualizar agora, são fluxos de caixa projetados. Então, muito bem. Organizando as ideias. Eu tenho o balanço com a dívida, gerando despesa financeira na minha demonstração de resultado. Eu tenho a expectativa de vender, de aumentar as minhas exportações nos próximos anos. Portanto, as exportações terão um efeito no resultado. Mas, ainda não gerou esse efeito. Ou seja, esses fluxos de caixa projetados, eles não estão nas demonstrações contábeis. Então, olha que interessante. Você tem, de um lado, a dívida gerando uma despesa, reduzindo o meu resultado. O hedge natural prevê fluxos de caixa oriundos da exportação. Eles podem compensar essa variação, essa despesa com variação cambial, mas eles ainda não aconteceram. Eles não estão aí nas demonstrações contábeis. Então, esse é um hedge natural e muitas empresas lidam, trabalham com esse tal, com esse famoso hedge natural. Bom, mas como consertar isso daí? Porque há claramente um descasamento. Você tem um aumento na despesa financeira e essa receita, essa compensação vai acontecer apenas no futuro. Como que a gente pode compensar isso daí? A compensação se dá, basicamente, com a figura do hedge. Outra maneira de visualizar do hedge accounting, outra maneira de visualizar esse descasamento é olhar essa figura aqui. Eu tenho um derivativo que foi contratado justamente para proteger uma transação. Então, eu tenho lá uma transação que vai acontecer e ela vai gerar fluxos de caixa. Então, está programado o hedge accounting prevê esse tipo de situação. Eu tenho lá um derivativo que eu contratei justamente para proteger aquela transação. Esse derivativo, ele pode gerar alterações no meu resultado hoje. Se eu tenho, por exemplo, um horizonte temporal, essa transação vai acontecer em 12 meses ou mais. E a partir do segundo mês ou no primeiro mês, eu já tenho alterações no valor de mercado desse derivativo. E vocês já sabem que o derivativo, geralmente, é valor justo por meio de resultado. Então, vai gerar oscilações no meu resultado. Sendo que a transação está prevista apenas para 12 meses. E aí, é outro descasamento. Tanto o exemplo que a professora Belenice comentou a respeito do hedge natural, quanto esse exemplo no qual eu estou prevendo uma transação ao final de 12 meses e eu já contratei um derivativo para redução do risco ou para garantir aquele fluxo de caixa, há lentidamente aí um descasamento. E é esse o problema que a norma de hedge accounting pode resolver. Como nesse caso, a contabilidade ficaria prejudicada justamente pelo regime de competência. nós não estaríamos respeitando o regime de competência. E o que a gente espera aqui? O que a gente espera com o hedge accounting? Essas oscilações e as oscilações ou fluxos de caixa oriundos dessa transação, que também vão afetar o resultado, a gente espera que eles aconteçam no mesmo momento, ou seja, no mesmo T. Esperamos que, com o hedge accounting, ocorra uma confrontação de receita e despesa desses elementos aí. Bom, eu já comentei basicamente que os derivativos são classificados em valor justo por meio de resultado, mas quando a gente utiliza esses derivativos nas operações de hedge accounting, ou seja, para proteção, não faz sentido trazer essa volatilidade para o resultado. Então, a norma prevê em algumas situações contingenciar esse efeito ou essa oscilação do valor justo no patrimônio líquido da empresa. Isso está previsto. Então, de acordo com o capítulo 4, peguei esse trecho de lá para a gente entender, em uma transação de hedge, o item protegido, o objeto de hedge, tem seus ganhos contrabalanceados pelas perdas ou ganhos do item de proteção, de maneira que o resultado atenda ao regime de competência. Então, nós estamos preocupados, em essência, em trazer o efeito no resultado do objeto de hedge e do instrumento de hedge para o mesmo momento. Estamos preocupados com a confrontação entre receita e despesa. Essa é a ideia. Quais são as condições para aplicar o hedge accounting? Bom, as condições são, o objetivo é proteção, ou seja, não espera-se que a empresa assuma posições especulativas. O hedge accounting é exclusivamente voltado para gerenciamento de risco, para proteção, para gestão de riscos. Portanto, essa transação deve estar alinhada com a política de riscos da empresa. Então, é necessário que a empresa faça o mapeamento dos riscos aos quais ela está sujeita, se é risco de taxa de juros, taxa de câmbio, risco de oscilação no preço da commodity. Ou seja, é fundamental fazer esse gerenciamento, esse mapeamento e desenvolver estratégias voltadas para essa gestão. Então, isso tem que estar documentado. E outra condição é que a essência econômica pode ser claramente caracterizada. Então, são algumas condições que o CPC-48 estabelece. E os autores do livro comentam muito bem sobre elas. Bom, a norma, o CPC-48, portanto, busca alinhar as práticas de gestão de risco ao reconhecimento contábil dessas transações. Como eu já disse, o Red Accounting é uma maneira de alterar os registros ou as transações de instrumento e objeto de Red, de maneira que a gente possa fazer um reconhecimento adequado no resultado, respeitando o regime de competência. Portanto, a norma possibilita a adequação da contabilização dos ganhos e perdas de itens protegidos e seus instrumentos de proteção. E, é claro, há uma preocupação com a eficácia do Red. Se aplicou o Red com o objetivo de compensar uma possível perda do futuro, então, você tem um objeto de Red. É possível uma redução do seu fluxo de caixa, em função do risco, de um determinado risco. Então, o seu instrumento deve compensar essa perda, ou seja, é esperado um aumento do fluxo de caixa do instrumento. Se não houver essa compensação, o seu Red não foi eficaz. Então, essa operação, na verdade, não é Red Accounting. Tudo bem? Então, essa eficácia deve ser comprovada pela empresa, periodicamente. E qual que é a estratégia de gerenciamento de risco? Nessa estratégia, a empresa, eu já tinha comentado, ela deve definir as políticas, quais são os riscos, como ela responde a esses riscos. Como ela responde, significa quais são os contratos, ou quais são os derivativos que podem auxiliar a empresa a se proteger. Então, se há uma taxa, se há um risco de variação cambial, qual é o derivativo, normalmente, que essa empresa contrata? Ah, é um NDF de moeda. Ou é outro derivativo específico para essa, entende? É fornecer um plano de ação para gerenciamento desse risco. E, obviamente, isso implica em trazer diretrizes específicas, documentar tudo isso. A auditoria, obviamente, tem o papel de verificar se essa documentação, se essa estratégia está bem apresentada, documentada pela empresa. As categorias que a gente vai ver nas próximas aulas, são três, basicamente. A gente tem o Hedge de valor justo, de fluxo de caixa e de investimento no exterior. O Hedge de valor justo, basicamente, a variação é no resultado. Tem efeito no resultado, tanto do derivativo, que pode ser visto como um instrumento de Hedge, quanto do item protegido, ou objeto de Hedge. Temos também o Hedge fluxo de caixa, com o objetivo de proteger o fluxo de caixa. A gente tem as variações de ambos no PL, ou seja, tanto do derivativo, quanto do objeto de Hedge. Então, o resultado fica contingenciado no PL até a realização do objeto de Hedge. Quando dá sua realização, isso é transferido, carregado para o resultado. Aqui, nesse slide, o meu objetivo é apenas comentar de maneira geral. A gente vai entrar, especificamente, fazer exercício sobre os dois. Por que a contabilidade de Hedge é importante? Então, tem uma discussão aí no livro, mostrando a importância de trabalhar com Hedge Accounting. Um dos motivos é a representação mais adequada da exposição de riscos. Então, a empresa que tem uma estratégia bem documentada, a empresa que faz o gerenciamento, que identifica os riscos aos quais ela está vulnerável, ela pode fazer uma representação, ela pode informar o mercado a respeito desse gerenciamento. Então, geralmente tem uma nota voltada para a política de riscos, e é nessa nota que a empresa fornece uma informação para o investidor a respeito desses riscos que ela está vulnerável e que ela está exposta, portanto. Geralmente, há uma maior transparência sobre a política de gestão de riscos, dada a obrigatoriedade de divulgação, então a empresa não é obrigatória a aplicar o Hedge Accounting. A aplicação é voluntária. Mas, uma vez que ela escolheu o Hedge Accounting, ela tem que se preocupar com a divulgação de alguma informação. E, obviamente, com essa divulgação, nós ganhamos em termos de transparência. Ou seja, os stakeholders, ou os investidores, acabam recebendo informação. Há uma redução na volatilidade dos resultados. Então, a gente vai ver alguns exemplos sobre esse benefício. A ideia é diminuir a volatilidade do resultado. É o que eu comentei naquele gráfico, no qual eu mostro a oscilação do derivativo, do valor de mercado ou do valor justo do derivativo. Que, ao invés de ser levada para o resultado, ela pode ser contingenciada no PL até o momento de realização do item protegido, ou do objeto protegido. E, obviamente, isso contribui para o trabalho do analista. Tira a volatilidade do resultado. Isso permite projeções mais acuradas. E, por fim, decisões mais adequadas dos gestores sobre os derivativos usados. Então, espera-se que isso contribua para o trabalho do gestor. No sentido de, efetivamente, proteger a companhia. Eu tenho uma iniciação científica, ela não é recente, mas é uma iniciação científica que gerou um resultado interessante, que faz a gente pensar sobre os efeitos do head accounting também. Essa iniciação, o objetivo foi analisar o impacto da prática de head accounting sobre o valor das firmas em empresas de capital aberto de 2014 e 2015. Os resultados não apresentaram uma relação estatisticamente significante entre head accounting e o valor da firma. Ou seja, eu não encontrei, nós não encontramos, uma relação entre o head e o valor da firma. E qual era a expectativa? A expectativa, alguns poderiam defender o seguinte. Olha, considerando que a política de head accounting tem o objetivo de gerenciamento de risco, de redução de volatilidade, de compensar eventuais perdas no futuro. Então, é possível que essa prática contribua para aumentar o valor da firma. Contribua para aumentar a riqueza dos acionistas. Mas, isso não foi observado no estudo. É claro que é um estudo de iniciação científica, é um estudo que ainda pode evoluir em termos de rigor metodológico, mas é um estudo que traz uma evidência curiosa, que faz a gente pensar. Qual que é a pergunta que traz, qual que é a relevância das práticas de head para o mercado de capitais. Eu vou postar lá no E-Disciplinas o artigo, vocês podem estudar depois. É mais uma leitura complementar. Bom, já tinha comentado que o head não é obrigatório, ele é voluntário, mais uma vez adotado pela empresa, a empresa deve identificar a relação de proteção, ou seja, quem é o instrumento e quem é o item protegido, ou quem é o objeto protegido. Nesse caso, você pode pensar no caso da commodity. Então, o item protegido pode ser a commodity, o açúcar. ou pode ser o etanol, ou pode ser o dólar que eu vou receber nas minhas exportações. E o instrumento? O instrumento, normalmente, são os derivativos que são utilizados pela empresa com o objetivo de proteção. Então, no caso do açúcar, tem contratos futuros de açúcar sendo negociados em algumas bolsas. E eu posso entrar justamente, adquirir esses contratos, justamente para me proteger. Então, eu posso assumir algumas posições nesses contratos. Eu tenho um exemplo da São Martinho. Logo, logo, eu vou mostrar um caso da São Martinho para a gente visualizar esses contratos, especificamente contratos para açúcar. Então, se a empresa decidir pela adoção do Head Accounting, ela deve fazer a documentação formal, ela deve definir o objeto, o objetivo, a estratégia de risco. Nessa documentação, ela deve identificar, como eu já disse, o instrumento, o item, a natureza do risco e como a entidade vai avaliar a efetividade. Então, vejam, uma vez que a empresa decidiu adotar o Head Accounting, tem muitos itens, tem muitos requisitos que a norma exige que a empresa atenda. Bom, finalizando, acabou ficando um pouco extenso essa aula, em função da correção do exercício 4, mas era necessário. Eu gostaria que vocês lessem esse caso da Petrobras, e eu vou postar um processo do caso da Petrobras em complemento a esse texto. Esse texto foi retirado do livro, o livro básico que nós estamos utilizando, e ele faz referência a um processo entre a CVM e a Petrobras. Eu vou postar o processo, na íntegra, completo, e eu gostaria que vocês... Aqui, ó, processo administrativo, tá? Tem todos os dados dele aí, ó. E eu gostaria que vocês pensassem, basicamente, sobre o seguinte, é para identificar, leia o processo e identifique o quê? Qual que é o risco gerenciado pela Petrobras? Qual que é o objeto? Qual que é o instrumento? Qual que é o teste? Como a Petrobras fez o teste? Para verificar se, de fato, o instrumento estava trazendo compensação para o objeto. E quais são os aspectos polêmicos? Tem polêmica nesse caso? Tem polêmica. Por isso que gerou um processo administrativo na CVM. Por que o Red Accounting foi questionado pela CVM, tudo bem? Então, basicamente, para vocês pensarem nesses pontos aí, tá? Eu agradeço a todos pela atenção e a gente se vê logo. Um abraço.